O Canobi com Wesley joga por dentro, em alguns momentos por fora, sempre revezando com o Christian, mas como eu falei, é um Canobi que costuma atuar mais por dentro, porque tem essa capacidade de acelerar o meio campo do Atlético, é um meio campo que, eu não vou falar que é lento, mas tem mais jogadores com capacidade de circular a bola do que realmente acelerar. E o responsável por essa aceleração acaba sendo o Canobi, capacidade de explorar profundidade, capacidade de encostar mais com o Vitor Roque, dar uma assistência para o Vitor Roque, pifar o Vitor Roque, vem mostrando alguma qualidade nessa capacidade de passe, desse último passe para o Vitor Roque, então acho que o Canobi saiu de uma posição onde ele realmente jogou no Penharol, existe essa lenda urbana que ele não era ponta no Penharol, mas ele jogou por ali no Penharol, mas ele tem mais liberdade para sentir o jogo. O Canobi tem mais liberdade para sentir o gostinho de onde vai ser melhor ele atuar.